Cascavel será palco dos maiores eventos do Karatê do O tradicional da América do Sul. Prepare-se! De 9 a 13 de julho, 15 estados brasileiros participarão do nono campeonato nacional e 10 países europeus e sul-americanos disputarão o campeonato Open Internacional. Mais de 50 mil pessoas prestigiarão os 5 dias de evento, além de conhecerem as riquezas locais e regionais que destacam o Oeste Paranaense. União entre o esporte e o turismo. Nosso encontro está marcado. De 9 a 13 de julho, Cascavel é o seu destino.